e fala pessoal do kawaii a todos que me seguem muito obrigado eu venho aqui falar com vocês a quem me segue lá no meu canal no youtube eu vou deixar aqui na descrição também que eu tenho um trabalho voluntário eu gosto de ajudar as pessoas e para não ficar pedindo ajuda o que que eu fiz eu fiz aqui para você também que ajudar você vai ganhar 300 reais via pics é só você perguntar como ou eu quero aí embaixo que eu vou te chamar e vou te explicar você apenas vai dar 10 reais você vai transferir via pics mandar o comprovante e você vai participar do sorteio com nós depois de fechar 50 pessoas né você vai participar do sorteio que a gente vai chamar via grupo whatsapp que eu vou montar para quem participar e a gente vai fazer uma chamada de vídeo e fazer o sorteio ao vivo se você for o ganhador você vai receber via pics na hora os seus 300 reais vamos lá corra que é 50